O bicho de hoje é bem barrigoso. Não tem mãos e nem pés. Eu coloco a língua toda hora para fora. Olha só. Amiguinhos, venham comigo conhecer o Jabuti. Eu sou a Sofia Macedo. Meu nome é Marjorie. Eu sou o Danilo. E foi repórter dançou o bicho de hoje. Tchau. Tchau.